Música Olá amigos, aqui é tvsag.com.br Estamos aqui direto da fábrica da Ramarim, onde teve a inauguração e a visita do governador Rui Costa Quem está aqui do nosso lado é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município Murilo Miranda, aqui em Santo Antônio Jesus Murilo, durante a visita do governador, ele lançou aqui, Murilo, o Pacto pela Educação Inclusive, dando grandes exemplos aí, o secretário de Educação, Dica Massari Matriculou as próprias filhas na escola pública municipal Qual a sua visão com relação a esse pronunciamento? Meus cumprimentos ao telespectador da tvsag Olha, a gente ouviu ali atentamente o discurso do governador Realmente a gente sente que a Bahia vai ter um grande governador E essa área da educação, da cultura, do esporte Pelo que o governador falou com relação a esse pacto Vai ser muito importante, muito bem-vindo A gente fica muito feliz de saber que as autoridades estão preocupadas com essa área também E eu tenho certeza que o governador Rui Costa vai cumprir Aliás, como está cumprindo já O que prometeu na campanha e todo o seu projeto de governo Bom, na semana passada houve uma visita do secretário Na quadra de esporte da Rubizum Onde o secretário visitou com a presença do presidente da associação do bairro Qual a expectativa para essa reforma? E se já há algum projeto para essa reforma? Olha, nós fomos atender a um convite do presidente da associação Estivemos lá Já vimos a quadra, aliás, já conhecíamos aquela quadra A gente sabe que lá na Urbizum está se fazendo uma grande obra voltada para o esporte Que é a Praça Céu Mas independente disso, a gente acertou com o presidente Que nós iremos providenciar um projeto para recuperar aquela quadra E também construir ao lado uma quadra de futebol Uma quadra de areia, onde poderão praticar o bico só, que é o futebol E já estamos tratando disso, da questão do projeto Para que a gente possa realmente melhorar aquela quadra E proporcionar à juventude daquela região Duas opções A Praça Céu e mais aquela quadra que já existe há bastante tempo ali Meus cumprimentos às pessoas que acessam o blog do Mascarenhas Hoje nós temos o prazer de estar aqui na Urbizum Eu, o diretor de cultura Eduardo Diretor de esportes Arouca Visitando aqui o bairro Mais precisamente a Praça Céu Temos o prazer de estarmos aqui A convite do presidente da Associação de Moradores Nosso querido Júlio Mascarenhas E nesse momento é um prazer falar com todos vocês E dizer que as obras estão aqui no Estado adiantado E que muito em breve os moradores, não só aqui da Urbizum Mas de toda essa região vão ter um equipamento de primeiro mundo Para que a juventude possa aqui desenvolver As atividades esportivas, culturais E com muita qualidade Com relação à quadra que já existe aqui há muitos anos Nós estivemos ali visitando Vimos realmente que está precisando de muitos reparos No piso, na iluminação Também com alambrado E iremos tomar as devidas providências Não só com relação à quadra daqui Mas também com relação a de outros setores Como na zona rural No Alto do Morro, na Sapucaia Também, né? Então a Secretaria nesse momento Irá fazer uma licitação Licitar uma empresa Para que essa empresa possa recuperar E também a perspectiva de nós construirmos aqui na Urbizum Mais precisamente Ao lado da quadra que já existe Uma quadra de Big Soccer Para que possa ser feito ali o vôlei de praia Vôlei de areia O Big Soccer O futebol Que também é um esporte hoje Muito procurado pela juventude Então nós estamos à disposição Da associação E como já disse anteriormente É um prazer muito grande estar aqui com vocês A convite do presidente da associação O nosso querido amigo O Júlio Mascarense Secretário, foi falado De uma reforma política Institucional Em criação de novas secretarias E como é que o senhor pode falar aqui Para os internautas que nos assistem Se há essa possibilidade Se o projeto já está tramitando na Câmara Olha, observe bem O povo de Santo Antônio tem memória Essa questão da reforma política Com relação à Secretaria de Esporte e Cultura Ela é muito antiga Ela é do tempo da campanha do prefeito Humberto Leito E o prefeito Humberto Leito É como o governador Rui Costa Ele cumpre essa promessa Haja visto tudo o que está acontecendo na cidade Então, e observe bem Tem um detalhe técnico Porque as pessoas tratam esse assunto Como se fosse alguma coisa anormal Muito pelo contrário Todo mundo sabe Que nós temos área de cultura Que é uma coisa E área de esporte Que é outra coisa Tanto é Que nós temos dois ministérios no país Temos o Ministério da Cultura Temos o Ministério do Esporte Então são duas áreas que devem ser separadas A cidade de Santo Antônio já cresceu muito Já não comporta mais uma secretaria só Para as duas áreas Por serem áreas muito amplas Então esse processo aí De separação da secretaria É um processo normal Que o prefeito Humberto Leito Apenas não realizou até o momento Por conta de problemas administrativos Problemas de O município na oportunidade No início do governo Não tinha a condição legal ainda Por conta de De crescimento do funcionalismo De realizar essa situação O que me parece O prefeito deve realizar agora Então é um processo muito normal E que vai proporcionar As duas áreas Uma melhor administração Por conta de separar Secretário O ex-superintendente da SUDERB Raimundo Nonato Tavares O Bobô Esteve aqui na semana retrasada E deu entrevista à TV SAGE Falando que Era necessário Ativar um Conselho Municipal de Esporte Com relação a isso O senhor dará todo o apoio E o que o senhor acha Do Conselho Municipal de Esporte Claro Nós já instituímos Já o Conselho Instituímos não Já colocamos para funcionar O Conselho Municipal de Cultura Vamos tratar agora De colocar para funcionar O Conselho Municipal de Esportes Aliás Eu quero aproveitar A oportunidade também Já que você falou No Bobô Porque nós iniciamos Esse processo com ele Mais precisamente No início de 2013 E está se concluindo agora Com o novo superintendente O doutor Elias Que nós deveremos agora Em abril Começar As obras de recuperação geral Do ginásio de esporte Valdemar Queiroz Isso ficou acertado Anteontem Eu estive com o superintendente Ele já confirmou isso No início do mês de abril A empresa que ganhou a licitação Para realizar essa obra Já deverá nos procurar E vamos ter uma reforma geral Ali no ginásio de esporte Também Para que o ginásio de esporte Fique novo E moderno Para atender a juventude De Santo Antônio Jesus Secretário Para finalizar Com relação ao São João Qual a sua expectativa Para essa grande festa Já que Santo Antônio Jesus Tomou uma proporção muito grande Se tornando o melhor São João do Brasil Verdade O São João de Santo Antônio Hoje é uma grande realidade Como você diz Um dos melhores do Brasil E já estão sendo tomadas As devidas providências O prefeito Humberto Leite Muito preocupado com isso Como sempre foi E a cada ano Naturalmente que a festa Tem que crescer E não vai ser diferente Esse ano Já estão sendo tomadas As providências legais Inclusive com relação A área onde vai ser realizada A festa E eu não tenho dúvida nenhuma Que esse ano Como foi 2013 Muito bom 2014 melhor ainda 2015 melhor ainda Eu tenho certeza disso Com a participação Dos grandes artistas Do Brasil Nessa área aí E não tem Nenhuma dificuldade Vai tudo correr muito bem Se Deus quiser Secretário A TV Sagem agradece A sua entrevista E a gente abre aqui um espaço Para as suas considerações Funcionais O senhor mandar um abraço Para esses milhares e milhares De internautas Que nos assistem nesse momento Claro É um prazer grande Falar com todos Que assistem a TV Sagem E também temos Outra novidade também Que eu quero aproveitar A oportunidade Com relação ao centro cultural Na última segunda-feira agora Os funcionários responsáveis Da Caixa Econômica Que estão Liberam A verba referente Ao projeto De término Do centro cultural A parte técnica Do centro cultural Já estiveram aqui Em Santo Antônio Já fizeram a vistoria De toda essa área E dentro em breve Também O prefeito Humberto Leite Estará entregando A população A juventude de Santo Antônio O centro cultural Também Então tem muita coisa Boa para vir por aí E isso nos deixa Muito satisfeitos E muito tranquilos Em relação A população de Santo Antônio Porque o governo Do prefeito Humberto Leite Tem cumprido E vai cumprir Todas as metas Que se propôs Na campanha Então isso é muito bom Para a gente A gente fica muito feliz Por isso E a TV Sagem Pode presenciar Vai presenciar Tudo isso Se Deus quiser E a gente aproveita Também a oportunidade Para cumprimentar A todos E desejar a todos Muita saúde E felicidade Muito obrigado Obrigado a vocês 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 Obrigado a vocês